A Tex tá liquidando, gente, isso aqui tá uma loucura, eles realmente estão com preço de cair o queixo e facilidade de pagamento. Como é que pode pagar mesmo na liquidação? Pode pagar à vista e acima de 100 reais eu vou fazer em duas vezes no cartão ou no cartão de crédito, mesmo na liquidação, gente. Mesmo na liquidação, Cláudia. É de virar, viu? E a liquidação de verdade, porque a Tex fabrica, então vende barato o ano inteiro. Agora ele é mais barato ainda. Camisa 100% algodão, xadrez, 15 reais, gente. Por 15 reais, manga longa. 15 reais, elas estão lindas. As camisetas polo, manga longa. Super legal, com toque gostoso, várias cores, manga curta e manga longa, 15 reais, Cláudia, 15 reais. Essa estonada aqui básica, manga longa, tá demais. Quanto? 10 reais, 10 reais. Várias cores. Calças você vai ter aqui a partir de 20 reais. Olha, gente, um monte de modelos de calça. Tudo isso aqui é 20 reais, todas são calças de algodão, gente, 20 reais até o tamanho 50. Não pode nem pensar em perder, tá? Tem parcas com preços ótimos, tem aqui, olha, a linha Intencel, você vai encontrar tanto camisa feminina quanto masculina por quanto? Por 25 reais, qualquer peça de Tencel, masculina ou feminina, manga comprida e manga curta, 25 reais. Camisa de Tencel, gente, não tem esse preço total. Um monte pra você escolher aí. Tem camisa social, camisa bonita. O pessoal realmente exige uma camisa transada pra usar com terno, uma camisa bem cortada, com colarinho, com boa manga, punho certinho. E aqui tem vários tipos. A quanto? A 20 reais, qualquer camisa social, quem conhece a qualidade da Tex, pode vir, vem comprar, liquidação, 20 reais, uma camisa social. Você vai pirar, de segunda a sexta das nove às oito, sábado das dez às sete, domingos e feriados da uma até às seis, Avenida dos Imarés, número 100, pertinho do Shopping Ibirapuera. E telefone? 542-5257, vem pra Tex, domingo da uma da tarde até às seis da tarde, vem conhecer, vem comprar a qualidade. Vem comprar. Camisaria Tex, quem fabrica vende barato, liquidando, então é loucura, véi. Camisaria Tex, quem fabrica vende barato, vende barato, vende barato, vende barato, vende barato.